E a maior aposta da Warner pra esse ano, um dos filmes que muita gente julgava, que era um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, que muitas outras pessoas julgavam e inflopável, flopou. Olá, batmaníacos e decenautas, eu sou o Cauê Cassorla. E sim, galera, The Flash flopou muito nas bilheterias no seu primeiro final de semana. E esse vídeo é pra gente comentar um pouco sobre isso. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada que eu postar por aqui. Se você quiser mais notícias do Bate Universo e da DC Comics como um todo, só procura a gente nas redes sociais, sempre com o arroba o homem morcego. Já compartilha esse vídeo com a sua galera pra gente chegar na meta dos 3 mil inscritos aqui no canal. E se você quiser contribuir com alguma Bate Contribuição pra gente, tem uma chave Pix aqui na descrição. Só lembrando que esse aqui ainda não é o vídeo onde eu vou comentar os spoilers do filme. Então, se você não viu e quer ainda ter alguma surpresa, pode assistir sem medo. Bom, gente, é isso aí. The Flash flopou nas bilheterias. Arrecadou no seu primeiro final de semana lá nos Estados Unidos por volta de 55 milhões de dólares, o que pra uma bilheteria doméstica, que eles levam muito em consideração, é considerada extremamente baixa. E se você somar tudo o que arrecadou no primeiro final de semana no mundo, dá por volta de 139 milhões. Só pra vocês terem um grau de comparação, a Dão Negro, que foi outro flop monstruoso da Warner, arrecadou no seu primeiro final de semana 142 milhões no mundo inteiro e por volta de 60 a 65 milhões dentro dos Estados Unidos. Se a gente levar em consideração que The Flash teve um custo de orçamento de 200 milhões, mais um marketing que foi gasto uma grana violenta, dizem por aí que só pra ele se pagar, ele tem que arrecadar mais ou menos uns 500 milhões na bilheteria. Mas assim, o que explica? Porque falando aqui do Brasil, muita gente gostou do filme. E eu tô falando muita gente, incluindo críticos. Desde críticos que estão inseridos nesse mundo, por exemplo, o Érico Borgo, como por exemplo a Isabela Boscovi e o Pablo Vilaça, que não estão ali tão inseridos no mundo nerd, mas gostaram do filme, elogiaram o filme. E mesmo assim, esse daqui se torna o terceiro fracasso seguido da gestão do David Zaslav. Tem vários e vários motivos pra explicar um pouco do que aconteceu com The Flash. A ausência dos protagonistas na campanha, então o Esra não teve na campanha em momento nenhum, o Michael Keaton também não. Muito dela ficou a cargo do diretor, que viajou o mundo inteiro fazendo essas campanhas e sessões com fãs. O hype exagerado em cima do filme, falando que sim, era o maior filme de super-heróis de todos os tempos, que era o novo Cavaleiro das Trevas. Então isso daí, dependendo, pode não ser uma coisa muito legal. E convenhamos que não, ele não é o novo Cavaleiro das Trevas, apesar de ser um filme bem legal. Outro grande motivo pode ter sido o excesso de trailer, de teaser, de spot de TV, já revelando muita coisa sobre o filme, inclusive um spoiler monstruoso de uma participação que teve no filme que foi divulgado uma semana antes. Então isso pode sim ter diminuído o interesse do público. Meio que, ah, eu já vi tudo no trailer, na televisão, em spot, então pra que eu vou no cinema? Outra coisa pode ser um pouco do cansaço do público em relação a filme desse tipo, porque nem franquias consolidadas, como por exemplo a franquia da Marvel, que muita gente não gosta que compare, mas tem que comparar porque é um case de sucesso, nem os filmes da própria Marvel, que já tem o universo estabelecido, estão conseguindo ganhar tanta grana quanto ganhava antes. Então isso pode sim ser um dos indícios. Um outro motivo pode ser o lançamento de um filme grande por semana. A gente tá assim agora. Convenhamos também que o cinema não é um entretenimento barato, né? Você agora gasta muito dinheiro pra ver um filme no cinema. Então pode ser que a galera tá começando a filtrar o que vai ver. Há pouco tempo atrás teve Velozes e Furiosos 10, que leva muita gente pro cinema. Há duas semanas atrás teve O Homem-Aranha no Aranha Verso, o novo filme. Essa semana The Flash, daqui duas semanas já tem o filme novo do Indiana Jones. Mês que vem já tem Barbie. Então assim, a galera tá começando a dar uma filtrada, porque não tá cabendo no bolso de todo mundo. Porém, na minha opinião e na opinião de muita gente, o que causou esse flop todo foi sim as polêmicas com o Wes Ramiller. Acho que isso daí reverberou e espalhou pra muita gente. Então isso sim, por mais que a Warner tenha tentado dar uma passada de pano escondida no cara e não deixar dele aparecer muito desde tudo que aconteceu, isso sim causou um estrago que os caras não esperavam. E infelizmente, mesmo com grande parte do público tendo gostado do filme, historicamente é muito difícil um filme se recuperar na bilheteria depois de um tombo desse tamanho. E a coisa tá tão feia que já estão divulgando por aí que a Warner está cogitando lançar Besouro Azul e o Aquaman 2 direto no streaming e não lançar mais no cinema. No meu vídeo com a crítica do filme, eu comentei que o final do filme poderia não ser a pá de cal no Snyderverso. Mas eu acho que era. E assim termina o Snyderverso. O universo que prometia tanto, mas tanto, e termina aí dessa forma melancólica, triste e largada por grande parte do público. Mas e aí, o que você achou? Você acha que The Flash realmente era pra ter sido esse flop todo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou, compartilha aí com a sua galera pra ajudar o canal a crescer. Então é isso aí. Até o próximo bate-vídeo, nesse mesmo bate-canal. E The Flash flopou. Infelizmente, não gostaria que isso tivesse acontecido, que eu acho que foi muito legal, muito divertido. Mas acontece. Né? Então é isso aí. Um abraço. E aí E aí